Os jovens do futuro, Selvão! 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 Eu sou o primeiro sargento de família, coordenador do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva e é com muita honra que hoje eu, como coordenador, faço a abreviatação do aluno 50 barra 8, turno Iaruqui Peito de Aço Gonçalves, que é instrutor do projeto Jovens do Futuro. A abreviatação é essa que entra para a história como a primeira abreviatação realizada em Tucumã. Selvão! 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 Selvão!